Onde não vou dar voltas e olha eu por cima Continuo apaixonado, mas agora pela vida Por aquele seu desprezo, criei um brinqueirado Mistura de cachaça e desapego, tô solteiro Renata, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, tim, tim Que não me ligou, tim, tim, tim Olha, me deixou solteiro, não sofrou de amor Pega o livro, completa sua dose Copo pra cima, posição de merote Prepara, prepara, mistura, mistura Brindou, brindou, virou, virou Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, tim, tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, tim, tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro Galegu no Trapete! Olha aqui o mundo da fantasia Olha aqui o mundo da fantasia, olha eu Continuo apaixonado, mas agora pela vida Com aquele ser desprezo, criei um drink virado Mistura de cachaça e desapego Eu tô solteiro, eu tô solteiro e não vá Tchim, tim, tim, tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Tchim, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, tim, tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou sofrer